Seguindo com a nossa entrevista com o professor Gilberto Girardon Ele é um ex-alcoólatra e ele está dando o seu depoimento aqui para o seu canal Expresso Em nome da Nicola Veículos, Virtual Móveis e também do estúdio Caio e Jana Fotografias e Filmagem Site Nova Pauta, Jornal Expresso, você sabe, aqui no seu canal Expresso faça a sua inscrição E tenha seguidamente no seu celular, no seu tablet, no seu computador notícias importantes e debates sobre o comportamento que é o caso de hoje Professor Gilberto, momentos finais da nossa conversa, tem muito assunto né, poderíamos avançar mais Como é o professor Gilberto hoje? Ele enfrenta de peito aberto os perigos Ele, esses perigos que eu falo é se divertir com os amigos, festas, enfim O senhor vai por acaso a um bar onde as pessoas muitas vezes vão somente para beber? Como é que é? O senhor se considera hoje um homem feliz em relação a todo esse passado? E é forte o suficiente para evitar que o álcool venha a fazer parte novamente da sua vida João, vou começar pela parte da felicidade Eu acho que tu vê pelo meu rosto hoje que eu sou uma pessoa feliz Eu busquei tantas coisas e eu tinha essas coisas Só que eu não sabia Eu precisava de um tempo para mim, para me dar conta de tudo isso É como a gente dizia antigamente, até ainda se diz hoje, precisava de um estalo Eu tenho a consciência de que eu preciso estar sempre vigilante como nós falamos anteriormente E eu te digo, só por hoje eu não bebo Só por hoje eu não bebo Amanhã é outro dia eu vou batalhar com os meus medos, com as minhas frustrações Para evitar que o álcool venha a fazer parte da minha vida de novo Mas eu penso que em função de que eu aceitei que eu sou uma alcoólatra Que eu, na minha vida, a única coisa que eu não posso fazer é usar bebida alcoólica Que eu posso fazer qualquer outra coisa Eu estou muito tranquilo quanto a isso Vigilância sempre Mas eu não deixo de participar de uma festa Não vou todos os dias num bar Mas se houver necessidade de chegar num bar Eu vou chegar muito tranquilamente Eu me sinto muito bem em relação a tudo isso Então eu estou tranquilo Claro, não falando Mas sempre me cuidando O que nós precisamos nos dar conta É de que a vida Ela é um contrato de risco, como eu digo às vezes E nós estamos aí para enfrentar tudo isso E precisamos nos dar conta também De que quem domina, quem controla as nossas emoções Somos nós Que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades E no momento que nós assumimos as nossas responsabilidades E que eu não vou beber por causa do João Que eu não vou beber por causa do meu pai Que eu não vou beber por causa da minha irmã Mas é simplesmente por causa das minhas necessidades Por causa das coisas que eu criei Então fica muito mais fácil a gente dominar as situações Então é isso que eu procuro viver hoje E eu descobri também Novos prazeres Ou prazeres que estavam adormecidos E que eu não sabia que eu conseguia usufruir deles Então isso é uma coisa que me faz muito bem E quando me dou conta disso O álcool é uma coisa que deixou de fazer parte da minha vida Eu até nem lembro que um dia eu fui alcoólatra E quando eu lembro que eu fui alcoólatra Eu não sofro por causa disso Não me maltrato por causa disso Porque eu penso que o que eu sabia naquela época era isso E me trouxe uma aprendizagem muito grande Talvez se eu não tivesse passado por tudo isso Eu não saberia o quão bom é o que eu faço hoje Que legal, que bacana Então vamos por esse lado, né? Que bacana E as pessoas que estão nos ouvindo E as pessoas que o senhor tem ajudado bastante É perigoso dizer assim O João, o Pedro, o Éder Vai tomar hoje uma cerveja Amanhã de novo, amanhã de novo Mas não há perigo com ele de ficar alcoólatra E outros acabam, às vezes, num simples copo Ficarem viciados Ah, isso, a gente pode falar abertamente? Pode, João Eu acho que... Nós sabemos hoje Que das pessoas que experimentam algo Até 15% desenvolvem o vício Então, e nós não sabemos o que leva a isso Então é extremamente perigoso Que as pessoas comecem a utilizar Porque 15% dos que provam Vão se transformar em alcoólatra Isso é comprovado cientificamente Não se sabe por quê Você sabe, por exemplo Que tem muito com a genética Se você tem na família uma alcoólatra Você tem quatro vezes mais possibilidade De desenvolver o alcoolismo Se sabe da parte cultural Mas não necessariamente é isso que vai levar Então é extremamente perigoso esse começo É, não arrisque Não arrisque Não há necessidade do álcool para você ser feliz Tá bom E essas pessoas que ele procura Continuam lhe procurando Como é que é esse trabalho? E o senhor também está lançando um blog Para orientações E também para nos ajudar A descobrir O que é que esse álcool Esta praga Tem feito nas nossas famílias João, eu quando usava álcool Muitas pessoas não sabiam Do quanto eu era alcoólatra E no momento Logo após fazer o tratamento E que eu cheguei em Santiago Eu abri essa parte da minha vida Porque uma coisa muito ruim É tu ficar usando uma máscara Então eu tirei a máscara que eu tinha Quer dizer, as pessoas hoje sabem Que o produtor Gilberto foi um alcoólatra E que hoje brilha com essa doença E graças a Deus É um vencedor até agora Então, eu fui acolhido De uma maneira tal Pela sociedade santiaguense Com tanto carinho Que eu me emociono No momento disso As pessoas foram solidárias Santiago é maravilhoso Santiago é maravilhoso Nossa, o meu povo É sensacional E as pessoas sabedoras disso Começaram a me procurar Para saber informações Para ver o que eu tinha feito Para ver o que eles poderiam fazer E aquilo para mim foi fantástico No momento que eu estava falando para alguém Eu estava falando para mim mesmo E comecei a vivenciar isso E me sentir útil Isso é importante Isso Importante para as pessoas Porque a gente quer ser importante Tem que ser importante para alguém Para alguém Então eu comecei a me sentir útil É tu recuperar a tua dignidade É tu recuperar a tua autoestima E as pessoas te mostrarem isso E as pessoas te mostrarem isso E quando elas vêm conversar contigo Elas abrem a vida Então eles vêm numa confiança Porque é vergonhoso hoje Infelizmente a gente ainda tem a ideia De que é vergonhoso Ter um usuário de drogas em casa É vergonhoso ter um alcoólatra em casa Porque ele ainda não é considerado um doente Ele ainda é considerado um vagabundo E em função disso É tão difícil de se começar o tratamento Porque se nós assumíssemos de cara que temos um problema Nós começaríamos muito antes desse vício Ter chegado a um estágio tão elevado E xingamentos Quando a gente tem alguém na família Algum conhecido Xingar ele Não faça isso, não faça isso Isso ajuda alguma coisa? Não Isso é certo que não, João Isso só magoa e machuca E vai fazer com que a pessoa tenha uma reação negativa Em relação a tua pessoa também Nós precisamos é conversar E tudo tem um momento certo para isso As coisas não são como a gente quer Mas são como elas acontecem E a gente tem que deixar as oportunidades Claro, te dar uma mãozinha Para deixar as oportunidades acontecerem E em função de começar a conversar com as pessoas Receber pessoas Vendo na minha casa Ou na minha universidade Eu resolvi desenvolver um blog Um blog para falar sobre isso Se as pessoas também quiserem fazer perguntas Nesse blog Não há problema nenhum Eu estou ali para responder o que tiver ao meu alcance Então se quiserem procurar GilbertoGirardon.br Está lá o blog Faz um mês que está funcionando A disposição de quem quiser Eu estou sempre ali para prestar uma ajuda E quando estou ajudando, estou ajudando a mim mesmo Para nós nos encerrarmos O nome da clínica que o senhor gostaria de dizer E o que o senhor diz de momentos finais Para o nosso trabalho aqui? João, eu comentei, não tinha como ele passou Eu estive internado em Capão da Canoa No centro de recuperação do litoral norte É uma casa que eu lembro com muito carinho Das pessoas que lá passaram Eu gostaria de acentuar aqui Da Dona Iramaya Que foi uma pessoa que é a responsável pela clínica E me ajuda E hoje a gente mantém sempre um contato direto Então é uma casa Eu digo assim Foi a casa que salvou a minha vida E gostaria de dizer Para deixar um recado Para a nossa comunidade Para os nossos jovens Que evite o uso do álcool Porque no início Parece ser uma maravilha Eu digo assim Parece ser a primavera da vida Quando eu estou usando o álcool Mas o final Esses capítulos finais São terríveis É só dor É desespero Então Vocês podem comemorar Podem festejar O álcool não é o responsável pela alegria Então Acho que podemos fazer melhor Sem ele E antes Também Eu gostaria de agradecer ao canal Expresso A oportunidade de estar aqui Foi fantástico estar conversando contigo Exatamente E fica para a internet Aí fica para as pessoas Que querem se aproveitar Deste conhecimento do professor Gilberto Se apropriar desse conhecimento E fazer um bom uso dele Obrigado professor Gilberto João Eu que agradeço a oportunidade A gente volta a conversar Obrigado amigos Obrigado Você que se liga no nosso canal Expresso Faça a sua inscrição E a gente agradece o carinho de vocês A Nicola Veículos A Virtual Móveis Caio e Jana Fotografias e Filmagem Site Nova Pauta Agência Oficial E vamos voltar a qualquer momento Com notícias muito importantes Com debates como esse que tivemos hoje E você sabe Tudo aqui é feito com muito carinho Tchau E até uma próxima oportunidade Tchau 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 Tchau